Minha gente se liga nessa receita de torta búlgara, já ouviram falar? É um bolo de chocolate molhadíssimo, bem cremosão e você só precisa de 4 ingredientes para fazer ele Não leva nada de farinha de trigo e nem de leite, é muito simples e fica sensacional Ó, não só pelo sabor, mas também pelo aroma que essa receita deixa assim que ela sai do forno E eu vou testar essa receita hoje com um novo produto da amendoar, chocolate em gotas Que vem numa embalagem de 2,5 kg, quantidade suficiente para a gente fazer muita receita para o chocolate, olha só Bem, vamos começar já derretendo meia xícara de chocolate e 70% cacau Derreta de 20 em 20 segundos no micro-ondas E agora adicione 1 quarto de xícara de açúcar mascavo e 2 colheres de sopa de manteiga sem lactose Na temperatura ambiente Misture bem Essa linha Chefs é top demais, principalmente agora nesse formato em gotas Muito simples de derreter, não precisa ficar partindo barra, que às vezes é difícil, né? E por serem tão lindinhas essas gotas, dá pra gente finalizar os pratos também Pra galera de restaurante e hotel, essa linha Chefs é a ideal, vale muito a pena trabalhar com ela Bem, agora numa tigela separada a gente vai misturar 3 ovos inteiros peneirados Com 3 gemas peneiradas e 50 ml de água, água na temperatura ambiente Ó, aos poucos vai incorporando a mistura de chocolate, que vai estar levemente quente nos ovos Misture direitinho tudo até ficar uma mistura bem chocolatuda e homogênea Agora unte e polvilhe com cacau em pó, forminhas de formato a gosto Eu escolhi essas individuais E despeje a mistura da receita Bem, agora transfira essas forminhas preenchidas para um banho-maria E eu montei dessa forma e coloquei água quente Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio pré-aquecido, 200 graus, tá? Por 20 a 25 minutos E depois, quando amornar, basta passar uma faca molhada e vai desenformar perfeitamente E olha que perfeição, gente! Um bolo cremosão, molhadão e super chocolatudo Torta búlgara é o nome dessa receita E olha que legal, ela foi criada aqui em Salvador, na Bahia Ou seja, de búlgara ela não tem nada Finalizei com creme de leite saudável e com gotinhas de chocolate da amendoim Todas as dicas e o passo a passo dessa receita Tá no meu aplicativo Cozinha Fit Fat Inclusive, muito mais informação sobre esse chocolate Essa nova linha de chocolate da amendoim Também coloquei lá no post Não se esqueçam de seguir amendoim Para acompanhar todos os chocolates, todos os produtos E também novos gostamentos, né? Um beijo e até o próximo vídeo!